Olá, meninas e meninos, tudo na paz do Senhor, eu espero que sim. Vamos para mais um passo a passo lindo. Então, partiu! Vocês já viram esse, opa, virou aqui, esse passo a passo aqui, ó, que eu fiz para vocês do laço franzido, tá? Já tem seis meses que eu postei ele, e aí, esse aqui, eu fiz na fita número 9. Só que, além das minhas seguidoras e das minhas clientes, me pedem menor que esse aqui. Então, eu vim passar para vocês as medidas dos menores. Então, depois, antes desse aqui, eu tenho dois tamanhos menores. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima o linkzinho para você conferir esse laço super lucrativo, tá bom? Então, vamos para o passo a passo desse aqui e do um pouquinho maior. Aqui, ó, fica no vídeo completo para você não perder nenhuma dica. Olha que fofo! Esse lacinho, gente, ele fica com 4,5 cm. Ó, 5 cm, tá? 5 cm. Esse lacinho. E ele é feito na fita número 5, tá? Esse aqui, essa cor é um rosê super lindo da Sanding, que eu compro com a Rose e fitas, tá? Vou deixar na descrição o contato da Rose. Todo mundo já sabe, né, que as fitas Sanding eu compro com a Rose. Mas, eu tenho que estar sempre falando, porque tem meninas novas se inscrevendo a cada dia. Glória a Deus por isso. E eu preciso falar com elas. Então, essa é a cor 24. Então, liga para a Rose e fala, Rose, separa a fita 24 aí que eu quero. Essa fita é maravilhosa. Essa aqui, eu deixei aqui só para mostrar para vocês também, 129, que também é uma cor linda, tá? Para você fazer um kit, ó. Essas três cores são maravilhosas para você fazer um kit de RN, tá bom? E essa aqui é a 53, tá? Que é um verde água mais clarinho. E como que a gente vai fazer, Poli? Para fazer esse lacinho pequenininho, que é o baby, né? O cruzado baby, você precisa de 14 centímetros, tá? Para fazer o baby, você vai cortar a fita número 5 com 14 centímetros, certo? Esse é o menorzinho de todos. Eu não gostei, eu fiz na fita número 3, não gostei de como ficou. Então, para mim, o menor é esse, tá bom? Nesse modelo. E aí, agora, a gente vai fazer o outro intermediário entre esse e do outro vídeo, tá bom? E esse aqui é só você fazer com 14 centímetros. A forma de fazer, eu vou te explicar agora. Então, a fita número 5, ela tem 22 milímetros, da Sanding, tá, gente? E a fita número 9, ela tem 38 milímetros. Só que eu quero fazer um lacinho intermediário. Esse aqui, eu já tenho a medida, que tá aqui no... Que eu já deixei pra vocês. Esse aqui, eu já falei que é 14 centímetros. Só que agora, eu quero fazer um intermediário. Então, eu vou cortar a minha fita número 9, no tamanho que eu quero fazer o meu laço, que no caso é o M. Então, o que que eu fiz? Eu cortei a minha fita número 9, tirei 1 centímetro na largura dela. Ó, essa aqui é a minha fita número 5, e essa aqui é a minha fita cortada, ó. E essa aqui é a minha fita número 9. Olha só o tamanho que ela tá. Tá vendo? Eu tirei 1 centímetro. Tá aqui, 1 centímetro que eu tirei. E a gente vai fazer o nosso lacinho com esse tamanho, com essa medida. Quantos centímetros a gente precisa pra fazer esse lacinho, Poli? 20 centímetros, tá? Ela que ficou com 3 centímetros, tá? E aí, a forma de fazer é a mesma. Vou explicar pra vocês como que a gente faz. Vou explicar tudo. Preciso que vocês fiquem no vídeo completo. Pra não perder nenhum detalhe, porque eu vou falar com vocês sobre o nó, né? Que é muito importante. E também sobre o alinhavo, que é muito importante vocês saberem. Vamos lá. Fiz isso. Eu coloquei aqui, ó, a pontinha aqui dentro. Porque quando eu for costurar, eu preciso costurar essa pontinha. E a pontinha aqui. Ó, vou costurar ela aqui também. Então, pra não sair do lugar, eu vou pegar meu bico de pato e vou colocar aqui. Só pra não sair do lugar, tá? Vou pegar minha agulha e vou dar o meu primeiro ponto aqui. Certificando de que a gente pegou essa pontinha aqui que tá aqui dentro. Ó, pegou. E aí, agora, a gente vai dar dez pontos. Certo? Você precisa prestar atenção no seguinte. Depois a gente vai cortar essa parte. Então, você precisa prestar atenção na hora do alinhavo, pra você não alinhavar muito pra cá. Porque na hora que você for colocar o meio, o miolinho do laço, pra não aparecer a linha. Então, ó, presta atenção no que que eu vou fazer aqui. Eu dei o primeiro ponto de cima pra baixo. Agora, eu vou virar e vou alinhavar assim. Pra eu poder aqui ver... Aonde que o meu ponto tá entrando? Se ele não tá saindo pra cá, ou se ele não tá muito pra cá. Então, eu virei só pra... Pra eu poder ver o alinhavo. Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí que eu dei os pontos muito pequenos. Um, dois, três, quatro, cinco. Né? Aqui é meu meio. Seis, sete, oito, nove. E o décimo ponto, eu preciso também pegar essa pontinha. Não posso esquecer. Dez. Viu? Agora, eu corto essa parte. E selo. Ficou assim. Vou puxar. Olha que fofo. Vou fazer a outra parte. E tô voltando. Se você tem dificuldade e não sabe como cortar, eu vou te explicar como que eu corto. Eu fiz esse pedacinho aqui de alumínio. Né? De um centímetro. E eu posiciono ele aqui, ó. Boto os alfinetinhos, porque a minha colinha de trás já secou. Eu tô com preguiça de colocar outra agora. E vou ali na minha máquina seladora e corto. Mas, se você não tem a máquina seladora, não tem importância. Você pode cortar com sua tesoura também, ó. Talvez você seja iniciante, ainda não comprou todos os seus materiais. Mas, em nome de Jesus, você vai comprar. Ó. Pronto. Ficou aqui o pedacinho de um centímetro. E aqui... Vou mudar uma seladinha só pra não ficar desfiando. Ah, Polly, essa parte aqui não fica feia? Não. Porque essa parte aqui vai ficar aqui, ó. E essa parte que é o acabamento original da fita, ela vai ficar aqui. Então, não tem problema nenhum a gente cortar. Entendeu? Então, às vezes, a cliente quer um laço daquele modelo, só que menor. E aí, a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Você tem a opção de cortar. Tá bom? Então, vamos lembrar aqui o seguinte. Lembra que a gente... Quando a gente dobrou a fita, a gente dobrou assim, ó. Tá vendo aqui esse detalhe? Esse detalhe é esse detalhe aqui, ó. Então, se você quer que os dois lados fiquem iguais, ó. Você precisa fazer diferente. Olha só. Preste atenção. Tá vendo aqui o que eu tô falando? Esse detalhe aqui tá aqui pra cima e esse aqui tá aqui pra baixo. Se você quer os dois detalhes iguais, você vai fazer assim, ó. E coloca de frente, vê se tá igual. Tá igual. Entendeu? Esse detalhe vai ficar igual a esse detalhe. Espero que você tenha entendido. Você que é iniciante, que tá novo aí no canal, aproveita e se inscreve. E ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Então, vou botar aqui meu biquinho de pato. E pronto. Se você tem dificuldade em achar o meio, gente, pode marcar o meio também, ó. Marca ou coloca um alfinete. Porque eu não marco, porque eu já vou no olho. Mas se você tem dificuldade, marca aqui o meio, ó. Tá? Cadê minha agulha? Caiu. E aí, eu dou o meu primeiro pontinho aqui, ó. Pego aqui tudo. Um. E viro pra eu poder ver aonde eu tô costurando. 1, 2, 3, 4, 5, antes do primeiro alfinete, antes do alfinete do meio e 5 depois. 1, 2, 3, 4. Viro aqui pra me certificar de que eu tô pegando essa pontinha que tá aqui dentro, ó. Essa pontinha. Eu preciso pegar ela. Pronto. Peguei. E vou fazer a mesma coisa. Vou cortar. E aí, a gente vai unir as duas partes. E agora, pra gente fazer o miolo, é o seguinte. Você pode usar a fita número 1 pra fazer o acabamento. Pode usar a própria pedacinho que a gente cortou pra fazer o acabamento. Ou você pode usar a fita número 5 pra fazer o nó. Polly, mas eu não posso fazer o nó com a fita número 2 mesmo? Não é a mesma coisa, gente. Pro nó ficar assim, bonitinho, ele precisa ser feito na fita número 5. Eu vou te falar por quê. Olha só. Essa aqui é a fita número 2. Eu tô dando o nó. Olha como ele fica muito miúdo. Ó, muito pequenininho. Ó. Vê? Não deu um tcham, né? Agora, você pega a fita número 2. Número 5. Faz o nó. E aí, você faz assim, ó. Deu o nó? Vai apertando assim, ó. Vai puxando. E vai franzindo ele, ó. Tá franzindo pra ele ficar bonitinho. E tá pronto o nó. Olha a diferença. Viu? Aqui eu dobro. Pra minha fita ficar desse tamanho. Ó. Dobrei. Dou uma seladinha aqui. Só pra não ficar abrindo. Mesma coisa do lado de cá, ó. Cortar aqui. Certo? E aí, se você quiser fazer o acabamento normal assim, você pode também. Ó. Que lindo que fica. Tem cliente que não gosta desse nó. E tem cliente que ama esse nó. Então, você tem que ter as duas opções. Faz assim. Tira uma foto assim. Pra cliente saber que tem as opções. Entendeu? Porque às vezes ela não compra esse aqui só por causa do nó. Então, ó. Então, vou fazer o acabamento desse com essa fitinha. Tá bom? Número 1. Essa aqui já deu um nó. Então, deixa eu pegar essa aqui. Peraí. Ó. O restinho. A gente tem que usar tudo, gente. Não pode jogar fora. Deus me livre, guarde. Ainda mais uma fita sandin. Só pra... Dar o acabamento. A minha meia verde água não está compatível com o tom da fita. Então, essa verde água não vai rolar. Olha, então, qual que eu vou colocar? Branco seria uma opção. Isso aí você tira com a cliente. Fala assim. Olha, eu tenho essas três opções. Qual você prefere? E aí, ela vai te falar. Mas, se for pra eu fazer a minha opção pra pronta entrega, no caso. Eu vou fazer na nude. Porque a nude é uma cor coringa. Que não vai influenciar na cor do laço. Então, se você tem dúvida em como fazer faixinha de meia de seda, gente. Eu vou deixar pra vocês aqui, ó. O linkzinho do vídeo que eu fiz. Falando tudo sobre isso. Tá bom? Qual a medida. Então, tira dúvida lá no vídeo. Pra você ficar por dentro de tudo. Pronto. Faço minha cola quente. Posiciono o lacinho. Não vou colocar a plique. Então, eu vou por baixo, né, gente. Lembrando que isso aqui é uma faixa de bebê. A gente não pode colocar nada muito bruto aqui. Pra não machucar a cabecinha do bebê. Se você gosta de tiaras para bebê. Se você se interessa nesse ramo. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link do meu curso de tiaras para bebê. Onde eu explico muita coisa importante sobre isso. Pra vocês que estão querendo entrar aí nesse ramo de tiaras para bebê. Ó. Opa. Vem com a minha etiqueta. Pera aí. Deixa eu terminar aqui. E aí, eu vou vir com a minha etiqueta. Então. Eu acabei de falar. É uma faixa para bebê. Então, eu não posso deixar isso aqui muito agressivo. Né? Porque pode ser um bebê carequinha. Então, isso aqui não pode ficar grosso. Como que a gente vai colocar a etiqueta então, Poli? Sem ficar grosso. Gente, eu achei meu pacotinho de etiqueta. Eu achei que eu tivesse sem. Mas eu achei. Eu vou colar com a T6000. Não tem T6000, Poli. Cola com a cola líquida de silicone. Não cola com cola quente. Tá? É uma dica que eu te dou de coração. Não cola com cola quente, não. Então, ó. Passa de um lado. Essas etiquetas eu faço com a Ana Paula. Vou deixar na descrição do vídeo. Também o contato da Ana. Ó. Vou te falar daqui a pouquinho qual o tamanho que ele ficou, esse lacinho. Pode ser feito também no bico de pato, claro. Para vocês terem uma ideia, olha só. Não ficou muito alto. Tá vendo? Isso aqui não machuca a cabeça do bebê. Aqui é etiquetinho. Que fofa. Ela é bem clarinha. Eu gosto, assim, desses tons. E, para finalizar, deixe o seu like presença. Não esquece, para eu poder ver que você esteve aqui comigo. E esse laço ficou com seis centímetros e meio. Olha que cut, cut. Olha que perfeito. Então, você observou aqui, ó. Aqui ficou igual. E aqui ficou diferente. Então, você entendeu como que faz. E se você não entendeu, volta um pouquinho. Que você vai pegar a dica. E coloca na papeletazinha. Tira a foto. Coloca lá no seu Instagram. Que vai chover em comenda para você. Ó. Olha que fofo. Esse tamanhozinho ficou, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.